O canal é meu amigo, na 19ª Instituição de Animais de Custódia do Sertão de Pernambuco, Brasil Se inscreva no canal para fortalecer o canal Tanto a fêmea quanto a máxima, a rixa de custódia deixou um pouco a desejar No terceiro prêmio já existe uma similaridade maior no quarto até não, tanto que o corpo irracial Mas a fêmea gostaria que tivesse a mesma qualidade de carne que a fêmea da esquerda Essa pequena característica que foi classificada no segundo prêmio reservado foi postulada Nossa elevada e nossa campeã são dois conjuntos muito semelhantes, muito siléticos Que apresentam muita qualidade em todos os aspectos E a agente classificada como campeã tem muita semelhança na conformação da cabeça, na cor, na qualidade da vista frontal do quarto atendimento São dois animais que também apresentam semelhança quanto ao seu comprimento A vista posterior nós temos semelhança na pigmentação, no posicionamento da perna, na qualidade da inserção da cauda Uma garota muito comprida e larga Existe um grau de semelhança muito grande entre as duas fêmeas São filhos que são animais também O criador teve que cuidar de colocar o mesmo sexo E contou bastante por quem são animais bons E tem um grau de semelhança muito grande entre as duas fêmeas E tem um grau de semelhança muito grande entre as duas fêmeas E tem um grau de semelhança muito grande entre as duas fêmeas